Oi, meninas! Nessa aula, eu vou ensinar vocês como que a gente faz uma bordinha camuflada, tá? Quando sua cliente pedir uma bordinha camuflada, você não precisa sofrer, tá? Não precisa se desesperar, tá bom? Que eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Primeiro de tudo, a gente vai começar fazendo o quê? Afastando a cutícula. A gente vai afastar a cutícula, bem afastadinha, ó. Tem corinho, tá vendo? Olha os corinho. Tem os corinho, a gente já vai tirar esses corinho na broca, tá? A gente vai afastar a cutícula. Olha, que a minha bordinha tá grande. Eu gosto da borda grande, mas ela também não precisa ser tão grande, né? Eu vou fazer, ó, arredondar ela e dar uma encurtadinha. Eu preciso de uma borda, mas não tão, né? Ó. É o suficiente, essa bordinha. Prontinho. Agora, eu vou vir com o meu higienizador, vou higienizar essa unha, tá? Ó, e vou vir com a preparação normal, tá bom? Como vocês já viram nas aulas passadas. Vou pegar a minha broca diamantada e vou, ó, passar. Vou tirar a pelinha, que ela pode me dar um problema, ela pode me causar um descolamento. Ó, tirei a minha pelinha. E vem causando porosidade na minha unha. Gente, esse aqui é um restinho de gel que tem aqui, tá? Ó, restinho de gel. Então, eu não vou remover ele 100%, tá? Vou deixar ele aí, mas aí vocês façam em toda a lâmina e tiram a porosidade, ó. Prontinho. Vou passar pro outro lado. Porque se eu ficar passando demais, gente, pra tirar, como eu tiro, coloco, tiro, coloco, eu vou estragar toda a minha unha, né? Ó. Calvei ranhuras em toda a minha unha, tirei o corinho. Ó, aquele corinho que tava lá no canto, passei, tirei. Ó. Prontinho. Agora eu venho limpando meu pó. Ó. Agora eu vou passar de novo meu higienizador. Vou esfregar, limpar, bem limpinho, ó. Ó. Prontinho. Agora eu venho com meu desidratador. Ah, não, tá aqui. Com meu desidratador. E vou passar. Limpo, limpo, limpo. Ó. Vou passar somente, ó, no meio. E ele vai pras laterais. Prontinho. Aqui eu vou deixar por dois minutos, né? Pra ele fazer a função dele aqui na minha lâmina. E já venho com meu adesivador e com minha fibra, tá? Pra gente começar o procedimento, certo? Olha só. O produto já fez o efeito aqui, né? Ah, minha lua rasgou. Já fez aqui, ó. O produto já agiu aqui, ó. Tá vendo só? Agora eu venho com meu adesivador. E vou passar. Tá? Ó, eu venho com meu adesivador e vou passar. Prontinho. Passei o meu adesivador. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Já pego o meu capa base. Dessa vez eu vou passar a capa base de pote, ó. Pego uma camada bem fininha, ó, de capa base. E vou passar. Ó. Prontinho. Passei minha camada de capa base. Agora eu vou levar pra minha cabine. Pra curar 60 segundos. Que é o tempo que o meu fabricante pede. Certo? Prontinho, ó. Tô aqui com a minha unha já, tá? Toda bonitinha, arrumadinha. Vou pegar meu pincel. Vou aplicar uma pequena camada, ó. Tá? De gel base. Vou aplicar do meio pra ponta. Acima do ponto zero mais alto, lembra? E vou aderir a minha fibra. Eu vou aqui mostrar pra vocês. Lembra na aula de abrir fibra? Que eu ensinei pra vocês os dois jeitos de abrir? Pois é. Eu tô com a minha fibra selada aqui, aberta. O que que eu faço quando eu tô com a minha cliente? Já tá aqui prontinho. Eu só venho aqui, ó. Dou uma arrumadinha nela, ó. E vou cortar. Ó. Segura aqui, ó. E segura aqui, ó. E vou cortar a minha fibra. Prontinho. Cortei. Cortei meia torta, né, gente? Mas não tem problema, ó. Que eu não vou usar ela toda. E já venho com ela aqui, ó. Ó. Sobrou um pedaço. A gente descarta. Prontinho, ó. Vou ajeitar ela aqui no lugarzinho dela. Ó. De uma lateral na outra. Certo? Ó. Vou pegar mais um pouquinho de gel lá no pote. Porque a fibra tem que ficar transparente. Ela tem que sumir toda, ó. Prontinho. Encaixou. Agora a gente vai encaixar na outra lateral. Ó. Piu só? Isso aí. Prontinho. Eu vou vir agora, ó. A fibra tá aderidinha. Eu vou vir com a minha lanterninha. Cadê minha lanterninha aqui? Ó. E vou, ó. Ah, gente. Minha lanterna acabou. Acabou. Vou levar na cabine, tá? Vou levar lá na minha cabine. Vou levar só uns cinco segundinhos. Que é pra fibra fixar. Tá? E já vou, ó. E já vem cortando, ó. Vou cortar aqui, ó. Eu gosto curta, né? Cortei. Olha só. Prontinho. Agora, lembra da marcação? Que a gente não pode esquecer a marcação, ó. A gente vai pegar lá o gel base. E vai depositar na marcação. Essa etapa, gente. A gente só vai passando e levando pra cabine. Somente pro gel não escorrer, tá? Vou levar lá, ó. Tirei toda a marcação. Vou levar na cabine agora, trinta segundos, né? Aqui, no caso, eu vou tá fazendo todos os dedos da cliente. Vou levar pra cabine trinta segundos. E a gente já vai fazer a pré-curvatura. Ó. Já tá prontinho pra fazer a curvatura aqui, ó. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês uma coisa. Essa etapa, a gente vai fazer com gel transparente. O gel de curvatura. Pode ser o gel de construção. Qualquer gel que você for fazer, você opte por um gel mais transparente. Por quê? Porque quando a gente for fazer a manutenção depois, que a gente começar a remover produto, essa borda aqui, se você já colocar ela branca, muitas pessoas ensinam a colocar ela já branca, né? Eu não trabalho dessa forma. Porque depois, se eu for colocar ela branca, ela de uma cor só, na minha manutenção, eu vou ter que remover toda essa borda e fazer quase tudo de novo. Na verdade, fazer tudo de novo, né? Então, o que que eu ensino aqui pra vocês? Vocês façam a ponta mais transparente, ou um rosadinho, e aí depois vocês camuflam do jeito que eu vou ensinar pra vocês com gel branco. Porque aí na manutenção, vocês podem tirar a ponta, tirar tudo, e vir com um novo ponto de tensão, e fazer a construção novamente, tá? Pra ficar uma coisa bonitinha, certo? Então, vamos já começar, né? Eu vou usar aqui o meu gel de curvatura, e a gente vai fazer essa curvatura agora, tá bom? Ó, a gente já vai fazer a curvatura. Eu troquei minha luva, porque eu não gosto de ter contato com o produto, e não indico ninguém de vocês a terem contato, tá? Porque esses produtos é perigoso da alergia, eu já tive, então, assim, é melhor trocar, né, gente? Então, vamos lá. Eu tô usando aqui, né, um gel normal mesmo, um gel de curvatura, só que ele é mais transparente, tá? Eu vou hidratar a minha fibra normalmente, como nos outros vídeos, ó. Vou hidratar ela. Ó. Vou hidratar embaixo. Trabalhei a fibra, fiz desaparecer, vou estruturar embaixo. Pegar uma quantidadezinha de produto, ó. Estruturar embaixo. Tiro o excesso. Ó, estruturei. Vou levar pra cabine, tá? Seis segundos, que é o tempo de curvatura, tá? E já vou vim com a minha presilha, ó. Curvando. Essa unha. Gente, olha aqui, eu encostei lá na cabine, mas não tem problema, tá? Não tem problema. Eu tô de mau jeito, eu acabei encostando. Vou levar lá pra cabine mais 30 segundos, e já vou vim mostrando pra vocês como é que faz, tá bom? Ó, já tirei da minha cabine. Vou remover a minha presilha. Gente, eu dei uma encostadinha lá, mas aqui não tem nada, tá? Porque a gente vai colocar um gel branco aqui nessa ponta, então vai ficar tudo certo, tá? Não tem problema. Só mesmo deu uma amassadinha, tá? Mas se a casa cliente levar e estragar muito, vocês têm que remover, tá? E fazer de novo. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu gel, ó. Meu gel de construção, vou pegar o meu pincelzinho mais fininho, vou pegar uma quantidadezinha de gel, e aonde tiver borda livre aqui, eu venho colocando, ó. Ó, vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Tá? Eu vou camuflar mesmo essa borda. Isso. Pego uma quantidadezinha maior, agora e coloco na ponta. Ó. Vou arretar aqui, ó. Limpo, limpo. Aqui já tá bonitinho já, eu já vou levar lá pra minha cabine. Dez segundos, tá? E já vem construindo o meu ponto de tensão. Ó, vou levar pra minha cabine. Vou deixar os dez segundos, já vou colocar a minha presilha, e vou levar novamente pra cabine, tá? Ó, deixei os dez segundinhos, tá vendo só? Já vou encaixar a minha presilha lá no ponto zero, já vou curvar novamente, ó. Ó. Viu só? Assim que a borda camuflada. Coloquei minha presilha, vou levar novamente pra cabine, depois que eu vou fazer o meu ponto de tensão, tá bom? Ó, já tá prontinho, já deixei meus trinta segundinhos lá na cabine. Agora, eu venho com o meu ponto de tensão, tá? Ó, vou pegar, né, o meu produto, vou depositar, e vou vir com o pincelzinho mais fino, fazendo o meu ponto de tensão. Ó, uma quantidadezinha pequenininha, porque a ponta já tá estruturada, né? Ó, vou espalhar o meu produto aqui. Já vem com o meu produto, ó. Vou espalhar ele. Aqui. E de cá. Gente, só isso. Ó, escorreu a gente... Não, não escorreu. Ó, balancei aqui. Agora, eu vou levar lá a próxima cutícula, mas não vou encostar, só mesmo, pra não faltar produto. Ó. Só isso. Prontinho, vou levar pra cá. A cabine já vem curvando, tá? Vou levar três. Vou tirar, porque esse gel esquenta um pouquinho. Olha só. Tá vendo só? Vou levar mais um pouquinho, mais cinco agora. Porque esse gel esquenta um pouquinho. Ó, prontinho. Levei mais cinco, vem com a minha presilha agora. Vou encaixar ela de novo aqui, né? Na minha borda. Lá no ponto zero, encaixo ela, ó. Ó. Perfeito. Agora, eu vou curar dois minutos e já vem com o meu lixamento, tá? Curei já meus dois minutos. Vou tirar a minha presilha. Olha só como que a bordinha já tá toda camuflada, tá? Agora, a gente vai vir com o acabamento. Certo? Vou tirar a goma do meu produto. Ó. Tirei a goma. Vou lixar agora a ponta. Ah, já vou começar meu lixamento. Vou lixar a ponta. Gente, olha como que essa ponta já tá estruturada. Agora, eu vou lixar o meu caimento. Ó. Lixo o meu caimento. Lixo o caimento do outro lado. E pronto. Vou dar uma acertadinha nas laterais, ó. E é só isso. Agora, eu já venho com a minha broca e vou fazer acabamento normal, tá? A broca de ítomos tenho, né? Que é a que eu gosto de sempre utilizar. Vou limpar, vou fazer o meu acabamento de ponta. Ó. Vou tentar fazer aqui pra vocês verem. Ó. Prontinho. Agora, eu vou lixar em cima. Meu terço inferior e o meu leito, ó. Quase não tem muito o que lixar, né? Porque a gente trabalha com controle. Só isso. Prontinho. Já lixamos. Olha como que essa unha já tá fina, já tá simétrica. Ó. Agora, eu venho com a minha broca de tungstain na área da cutícula. Muito rápido de fazer. E já venho, ó. Nivelando. Com ela deitada. Prontinho. Vira a rotação. Vou do outro lado. Deitada também, ó. Ó. Já tá toda simétrica. Eu venho limpando embaixo. Ó. Com o excesso de gel. Eu venho só passando a minha brocinha, ó. Removo. Nivela a unha natural lá com gel, ó. Ó. Bonitinho. Eu vou limpar, só. E pronto. Só isso. Agora, eu vou limpar novamente, ó. Vou olhar se a minha unha tá simétrica, ó. E pra mim, tá? Tá? Só mesmo pra verificar, ó. Pra mim tá boa. Ó. Pra mim tá boa. Vem com a minha lixinha, né? Polidora, passa em cima. Agora, eu vou vir com a minha lixadinha normal. Lembra? Pra mim certificar os cantinhos, ó. De cá não tem nada, ó. Ó. Mas de cá, já tem, ó. Um caimentozinho. Eu vou tirar ele. Tá? Ó. E pronto, ó. Viu? Tirei meu caimento. E pronto. Gente, eu tô achando que tá com uma barriguinha aqui, ó. Quando é assim, o que que eu faço? Eu pego a minha broquinha mesmo, ó. Pode ser a de cutícula mesmo, ó. Eu vou só em cima de onde eu tô achando que tá a barriguinha. Ó. Pronto. O que a gente não pode é deixar lá, né? Se a gente não tá satisfeita, a gente vai lá e tira. Eu sempre falo isso pra vocês. Se eu não tô satisfeito, eu vou lá e arrumo. Ó. Aí. Agora ficou do jeito que eu gosto. Agora sim. Vou dar mais uma lixadinha na ponta pra retar ela, ó. Ela nem engrossou, mas mesmo assim eu vou passar a lixa de novo, tá? A lixa não, a broca. Mesmo assim eu vou passar a broca de novo. Porque a gente tem que ser exigente, né? Ó. Só mesmo pra dar aquela. Ó. Só isso. Prontinho. Agora, como eu passei a broquinha, eu vou polir de novo, ó. Tá bom. Gente, como a gente trabalha... Viu só? Como a gente trabalha com controle de produto, não tem muito o que fazer, não tem muito o que lixar. Ó. Tá prontinha a minha unha. Agora eu só vim com o meu selante, né? Que é a Tupicote Clear. Vou colocar uma quantidadezinha aqui no meu pote, ó. Já coloquei aqui. Vou pegar o meu pincelzinho fininho. Vou passar embaixo. Ó. Passei embaixo. Sela aqui, ó. A lateralzinha, selo a outra. Prontinho. Ó. Agora eu vou passar em cima. Do meio pra ponta. Vou selar ele do meio pra ponta. Ó. E pronto. Tá prontinho a minha unha. Prontinho. Com a bordinha camuflada, do jeito que a gente ama. Vou levar pra cabine, tá? É 60 segundos. E finalizar com óleo secante. E olha só. Tiramos da cabine. Unha curvadinha, bonitinha. Com a bordinha branquinha. Olha só. Que linda. Agora a gente vem com óleo. De cutículo. Hidrata essa unha, né? Vou hidratar. Fazer uma massagenzinha. E tá finalizada a nossa unha. Olha só, gente. Gente, eu babo na curvatura. Eu amo curvatura. Principalmente fininha desse jeito, ó. Eu fico babando. Ó. E é um diferencial, né, gente? E por aqui finalizamos mais essa aula. E vamos pra próxima. Grande beijo.